Isso aí meus amigos Estamos aqui na Vila de Ponta Negra Vou passar em duas ruas aqui na Vila Vila de Ponta Negra Eu já morei aqui para baixo Já morei aqui nesse setor Quero ver se eu filmo aqui duas ou três ruas Nesse setor aqui justamente, aqui para o lado esquerdo Eu já morei aqui subindo aqui Essa primeira aqui do lado direito Muitos daqueles bares perto do morro ali Bem colado ao morro Tem bares e restaurantes A parte de trás é aqui Nessa parte aqui da Vila de Ponta Negra Aqui fica a parte Que traz aqui na Vila Muitos desses bares Aqui já tem umas casinhas maiores Então aqui para o lado esquerdo É aquela parte Da... Que fica os bares lá embaixo Pertinho do morro O morro é aqui Nesse muro aqui já é o morro De Ponta Negra A lateral do morro de Ponta Negra Aqui é a residência Residencial Habana Então umas escadas grandes aqui Umas garagens grandes Coco Beach A parte Hotel ali La Praia Beach Longe Uma escadaria aqui do lado Aqui era um hotel que eu passei na frente Que estavam Mexendo ali no hotel Vemos aqui essa rua Também que você vê um muro grandão aqui na lateral Esse bequinho aqui que você sobe na outra rua Na rua da creche Aqui são os locais onde tem umas casas bonitas Os hotéis Aqui é o Marguerita A parte hotel Tem também a pousada Estação do Sol Aqui do lado direito Esse amarelão aqui também Bem diferenciado Esse vermelhão aqui do lado também Aqui é uma casa Uma residência Então aqui Aqui tem umas residências Umas casas grandes Umas casas boas Nessa parte aqui Dessas duas ruas aqui da vila São casarões mesmo Agora vamos subir aqui Essa outra rua Onde eu morei aqui na vila Vou mostrar pra vocês Aqui também são casas assim Grandes Que elas tem Acaba tendo um terraço Que a gente consegue ver o mar daqui Esse é outro Lugar também Que tem umas casinhas maiores Morei aqui nessa parte azul Aqui ó Onde tem essa Aquela placa ali Motivando falcões Vamos ver aqui Vamos fazer aqui o retorno Outros casarões aqui nessa parte Deixa eu mostrar onde eu trabalhei Com o tempo Já trabalhei nessa creche aqui Era um emprego Que era um Tudo assim hein Como se fosse um cabide de empregos Da prefeitura Não posso te colocar na prefeitura Mas eu posso te colocar aqui Vamos ver aqui A creche aqui do lado Era 12 por 36 Era noite sim e noite não Aqui Aí também trabalhei numa creche Numa creche que era um local que era meninos de rua Os primeiros dois dias, três, era tranquilo Depois eles começavam a Ficar meio louco Mas eu resolvia Na conversa com eles Nunca tive problema Murei aqui também É onde estariam motivar Gerando falcões Polo de tecnologia E empregabilidade Acho que é isso, está escrito ali Eu ficava sentado aqui de manhã Não tinha aquela placa A gente via Quando estava chegando Os transatlânticos aqui Em Natal E o porto passando Vinha muito isso Geralmente essas caras aqui Essa, essa outra aqui Elas dão para os dois lados O terreno aqui Era de lado a lado Aqui na vila Então as vezes o cara cortava no meio e vendia E aqui é o campo do Botafogo Vila de Ponta Negra Vila de Ponta Negra Campo do Botafogo Estão fazendo aqui algumas coisas Aqui na rua de trás Aqui na rua de trás Eu mostrei ali onde eu morava Aquelas caras para vocês Eu disse que Esses terrenos eram de um lado para o outro É aqui, essa aqui é a parte de trás Uns continuaram com o terreno grande Nem venderam E fizeram outra coisa Outros dividiram, venderam Fizeram duas entradas Essa casa aqui não É frente e trás Continuam do mesmo jeito Aqui o cara não Não dividiu o terreno É um setorzinho aqui Da vila de Ponta Negra O parque de uma terreno Ele passou aqui no Paralelé Pípedo Balançou tudo Vamos ajeitar aqui Agora a gente vai sair de novo Aqui atrás da igreja Estamos aqui atrás da igreja Da igreja católica O pessoal aí Não trabalhou agora na praia Ou vai trabalhar Acho que eles trabalharam agora Na parte da manhã Tá esperando aqui o carro Da empresa Pra vir buscar O pessoal Beleza pessoal Um pouquinho aqui Da vila de Ponta Negra Gostou? Deixa aquele like Obrigado aí Um abraço a todos Um abraço a todos